Já peço desculpa um pouco pelo atraso inicial. E aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre R5 hoje à tarde. Eu vou estar mostrando um estudo de caso que eu preparei para vocês aqui hoje. E a gente vai estar trabalhando com conceitos mais básicos, tá ok? Eu vou começar me apresentando, meu nome é Thiago. Era para ser uma apresentação de slides mais bonitinha que isso, mas não quer funcionar. Então vamos no PDF mesmo. Eu sou um nerd, como a maioria de vocês. Eu gerencio o departamento de TI da Terralho Móveis Planejados no Rio de Janeiro. Eu sou ativista do movimento Software Livre há alguns anos. E uso nos meus servidores Debian. Tanto nessa máquina aqui, quanto no meu desktop, eu rodo o Triskel. O R5, como deve ser de conhecimento da maioria de vocês, é um sincronizador de arquivos, que serve tanto para a gente estar sincronizando arquivos locais e remotos. Existem diversas e diversas abordagens para a gente poder utilizar o R5. Inclusive muitos programas de sincronização de arquivos usam o R5 por base. Uma das coisas mais interessantes dele é que quando a gente utiliza a compressão de dados, que embora aumente o consumo da carga na CPU da nossa máquina, a gente usa menos banda. Então quando a gente está tratando de sincronização de dados remotos, em épocas que a gente está à mercê de provedores de internet limitando a nossa banda, com quantidade de consumo, isso daí acaba sendo útil. Ele é bem fácil de implementar, seja em redes domésticas ou redes profissionais. Na estrutura de exemplo que a gente vai estar utilizando aqui hoje, a gente vai ter para a sincronização entre diretórios montados localmente, o que eu estou tratando como diretório montado localmente seria tanto diretórios do próprio computador, quanto diretórios removíveis que a gente montou no computador. A gente vai estar utilizando o R5 com os parâmetros AR, Z, V, PH. Eu vou estar explicando mais detalhadamente sobre eles daqui a pouco. Com origem e destino local. E a diferença para os remotos é que a gente tem um "-e", SSH, que é a forma que eu escolhi para a gente estar tratando o envio remoto desses arquivos. No R5, quando a gente utiliza o parâmetro "-a", a gente está pedindo para ele utilizar a função arquivar. Ele vai estar preservando todos os atributos do arquivo dele. Inclusive, ele vai estar utilizando a recursividade, que eu estou forçando com "-r", aqui embaixo também. O "-z", ele vai habilitar a função do R5 de compressão. Quando a gente está utilizando um servidor um pouco menos potente para tratar o R5, a gente quer deixar a compressão desligada, porque ela traz realmente uma carga maior para arquivos muito grandes. Mas se processamento não é problema para quem está utilizando, deixa o "-z", habilitado, que você vai consumir menos banda no tráfego desses dados. O "-v", vai habilitar a saída verbosa do R5, que por padrão não traz muitas informações. Mas com o "-v", ele já começa a trazer mais detalhes, que a gente vai tratar com o "-p", que vai exibir o progresso individual de cada arquivo. só que ainda de uma forma pouco amigável para a leitura. O "-h", por outro lado, ele vai deixar o arquivo mais fácil para a leitura, para a gente poder analisar a saída desses dados. O delete, como o nome sugere, ele vai sincronizar os arquivos que a gente apagar na origem, antes de enviar para o destino. Então, se a gente está utilizando o R5 como um espelhamento do nosso diretório de trabalho, o delete, ele vai fazer a função de não deixar nada para trás no destino, quando a gente estiver trabalhando. E o "-h", que vai especificar, no nosso caso, o protocolo externo que a gente está utilizando para transitar esses arquivos. Quando a gente precisa recuperar os dados que a gente está salvando com o R5, a gente tem sempre que lembrar que ele vai trabalhar em uma via única. Se a gente está fazendo o backup em cima, a gente quer salvar o conteúdo do diretório 1 no diretório 2, o diretório 1 vem primeiro, o diretório 2 vem depois. A gente quer recuperar esses arquivos, diretório 2, depois diretório 1. E, por fim, se a gente quer pegar esses dados da mesma forma que a gente salvou, a gente vai colocar o diretório 2 sem a barra final. Então, ele vai criar o diretório 2 no diretório 1. Eu vou mostrar isso mais detalhadamente quando eu subir o terminal aqui, mas é só a forma como a gente vai estar tratando a recuperação de dados. Não adianta de nada a gente descobrir como salvar ele se não tiver como trazer de volta. Antes da gente começar a tratar a automatização da tarefa e abrir o terminal aqui, tem o porquê de a gente estar utilizando o R-Sync e não estar utilizando umas ferramentas mais robustas ou, então, mais amigáveis para o usuário. Por que a gente deveria estar utilizando o terminal quando a gente tem tanto o SyncFing como com a interface web dele ou o próprio OnCloud ou tantas outras ferramentas de sincronização, a maioria delas se pauta ou no próprio R-Sync ou no que ele trouxe de conhecimento nos últimos anos. E é interessante a gente estar sabendo como tratar isso de uma forma que impacte da menor forma possível nossos servidores. Então, pensando em como fazer isso, a gente entende o comando do R-Sync e a gente começa a automatizar a tarefa dele. Então, a gente vai fazer um script bash bem simples para poder executar esse comando para a gente. Vai ajustar a permissão de execução do script. Vai otimizar um acesso para um host remoto que a gente queira salvar esses arquivos. E vai adicionar a crontab da máquina que vai ser responsável por realizar esse processo todo. No nosso exemplo, o script vai rodar todo dia às 17 horas. Então, se você está trabalhando você está querendo salvar os dados seus de trabalho numa empresa de pequeno porte, 17 horas é normalmente o fim do expediente. Então, todo dia às 17 horas o trabalho do dia vai ser salvo via R-Sync para um local remoto. Esse exemplo que eu vou estar mostrando para vocês ele não lida com o snapshot. Então, ele é simplesmente um espelhamento. só que, como eu falei, existem várias abordagens e a gente pode tratar delas depois. O script, como eu falei, não tem nada de especial. Ele vai criar um arquivo para receber o log e depois ele vai modificar só um pouco o comando de exemplo que eu dei. Assumindo que a gente está mandando para um servidor remoto, ele vai estar utilizando o arquivo de log criado em cima com o log file. e ele vai estar mandando diretamente para o diretório remoto que a gente definir. chmod mais x para deixar o script executável. E a gente tem aqui o problema dessa primeira automatização que eu estou mostrando para vocês. se eu simplesmente estou querendo enviar esses arquivos VRSync de forma automática com o trabalho na cron do sistema eu ainda sou obrigado se eu der um SSH usuário arroba servidor a digitar a senha desse servidor. Então, para evitar esse tipo de coisa que vai quebrar com o lado automático de execução no script a gente vai fazer uma troca de chaves entre essas duas máquinas só para deixar tudo de forma segura. Existem diversas abordagens para essa troca. Eu coloquei o jeito mais básico e direto aqui. Você vai gerar a chave vai copiar para a máquina remota e depois vai tentar logar nela e se tudo der certo vocês vão conseguir logar sem necessidade da senha. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Obrigado. Essa minha máquina ela já está com as chaves trocadas com o meu servidor externo. Eu só dei o comando aqui de conexão e já foi direto que é o que eu descrevi no último slide. Não tem nenhuma novidade aqui também. Mas é como a gente vai estar trabalhando a execução dele. Quando a gente for adicionar esse trabalho para a nossa cron a gente vai com o usuário responsável que vai estar transitando esses arquivos ele tem que ter a permissão de ler e escrever nessa pasta que a gente está trabalhando. A gente vai dar um crontab-e vai adicionar vai escolher o editor de texto da preferência de vocês e vai adicionar a lista a linha de escrita ali. Ela está até errada diga-se de passagem. Está faltando dois zeros aqui no fim. vai salvar o documento vai listar o crontab com menos L para ver se está tudo ok e vai fechar. No fim do trabalho a gente teoricamente e vai ver se está tudo ok e vai ver se está tudo ok a gente vai ter um arquivo para enviar esses dados vai ter uma origem e um destino. Eu vou estar executando aqui um por um do jeito que eu falei nos slides e a gente vai ver o resultado como que ele vai estar saindo. O scripts que eu estou executando aqui o envia dados ele é o mesmo do slide não tem diferença nenhuma dele aqui e na execução dele para o meu servidor ele está dizendo que não enviou nada porque as pastas de origem e destino estão vazias mas ele veio uma resposta de sucesso. Eu vou gerar uns arquivos aqui para a gente estar enviando. Gerei 100 arquivos vazios aqui agora eu vou estar executando o script novamente. Como esses arquivos são vazios e não tem muito o que fazer todos já foram para lá e no nosso log tem aqui toda a saída deles conforme eu havia falado de uma forma mais amigável para a leitura. Caso eu apague algum arquivo de dentro dessa pasta eu vou apagar eu vou apagar toda a linha do 90 para baixo e executar o script novamente ele já vai apagar os arquivos direto no meu servidor. Para a gente ter certeza que os arquivos chegaram lá eu vou acessar novamente ele. e os arquivos estão aqui menos os que eu apaguei. e os arquivos estão aqui. E os arquivos estão aqui. como eu falei existem diversas formas a gente está tratando o R-Sync desse jeito aqui como eu falei ele só está fazendo um espelho de um lado para o outro está transitando ele às 17 horas mas se vocês possuírem algum conhecimento maior em Shell até mesmo comandos básicos do GNU Linux a gente vai estar podendo melhorar esse script adicionando comprimindo esses arquivos e o R-Sync ele funciona de uma forma muito bacana quando você cria por exemplo um tar.gz ou um zip mesmo envia o primeiro ele vai mandar toda a lista dos arquivos e o segundo que você mandar ele só vai mandar os arquivos modificados ele consegue ler através do arquivo comprimido e só enviar as modificações então você vai ter um controle melhor do que simplesmente clonar de um lado para o outro. se vocês estiverem tratando de arquivos de trabalho mesmo querendo utilizar de uma forma mais profissional não deixem também só por uma hora específica do dia como eu coloquei utilizem na Chrome 5 em 5 minutos 10 em 10 minutos não tem problema e a troca das chaves como eu falei ela foi feita de um jeito bem direto aqui mas eu estou levando em consideração que a máquina de origem e a máquina de destino são de vocês então se vocês não tem tanta segurança da máquina de destino que vocês estão enviando e não querem enviar a chave de lá vocês podem logar na chave logar na máquina e enviar a chave para a máquina de vocês e fazer o caminho contrário ao invés de enviar os arquivos a máquina de destino pegar os arquivos de lá e trazer de volta fica de uma forma mais segura bom, essa daqui foi uma introdução básica que eu tinha preparada que eu tinha preparado essa palestra para dar no palco de comunidades ela seria um pouco menor realmente ela teria os 20 minutos dela então está aberto para perguntas se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim não sei se no aplicativo tem alguma então por favor tem como utilizar ele junto sim tem como utilizar junto a minha pergunta seria um R5 então eu consigo trabalhar em cima de alguma pessoa médica uma JPE ou alguma coisa assim para como o comentou dá para eu pegar só só os arquivos que tiveram modificação eu consigo pegar só ele para levar para o meu mercado digamos assim com o SVN eu nunca tentei tá ok mas eu sei que que tem um projeto que é o o git anex que ele utiliza tanto o git quanto o R5 para fazer justamente esse tipo de coisa mais alguém mais alguém eu só estou dizendo para ele que eu vou utilizar SSH para o arquivo externo porque até então eu poderia omitir isso e transitar dois diretórios locais então omite ele tá em cima da utilização da documentação tá dizendo que é para listar então tá listado mais alguma mais alguma então se não tem mais nenhuma pergunta eu tenho aqui também um xiaolinux para para doar sorteado da mesma forma que o Lenharo fez se alguém tiver interesse nesse livro aqui eu não tenho uma forma muito fácil de estar sorteando ele então se alguém tiver interesse no livro por favor o primeiro que chegar aqui é dele tá ok se não há mais perguntas o meu contato tá aqui vai estar na vai estar na apresentação que está disponível no Macadu também uma boa tarde a vocês e bom evento